Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é o Kainan, representando essa bagaça da T-Comics Estamos aqui mais uma vez para falar sobre filmes E hoje o assunto é Eternals Já assisti Eternals, assisti na cabine de imprensa nesta quinta-feira Em colado com o pessoal do site O Traverso Vou deixar o link aqui na descrição Então vou falar para vocês hoje minha crítica sem spoilers sobre Eternals Não tem mais embargo, eu poderia falar com spoilers Mas eu creio que falar com spoilers antes da estreia é meio foda, né? Então no dia da estreia eu solto com spoilers tudinho Falando assim na pós-créditos, a porra toda E é isso, então, rapaziada Editor, toca pra nós Não queria me exibir, mas ganhei aqui, ó Posterzinho da Cersei, Eternals Cabine de imprensa de hoje Very good Falando em Eternals Falando em Eternals Temos aqui, ó, Tanão Copa do Tanão aqui, ó Não sei se dá pra ver aí Ganhei na caminha de imprensa Falando em ganhar Perdão, ganhei na Nerd do Cu Falando em ganhar Ganhei também aqui da Panini O novo álbum que vai ir às bancas hoje Na Panini Marvel vs É um álbum que ilustra Uma peita aí Entre heróis e vilões do universo da Marvel Se é hora de passar a moto Mas enfim Panini manda pra gente esse álbum Que ilustra tretas entre heróis e vilões da Marvel Temos aqui de um lado Vingadores vs Thanos E X-Men vs Magneto Além de você colar essas figurinhas aqui Bá, bá, bá Você tem a chance de, com esses cromos Completar uma HQ, meu parceiro Então, Panini mandou bem demais Garanta já o seu A partir da sexta-feira, dia 29 Hoje, nas bancas Já tem o meu Vou completar Sem completar Eu mostro aqui pra vocês Demorou? Panini, valeu Tamo junto Mas é isso, galerinha Assisti nessa quinta-feira Eternos E eu vou deixar aqui minha opinião pra vocês Porque, mano Eu não tô entendendo Por que o pessoal tá falando mal de Eternos? Tá ligado? Todas as críticas Negativas em relação a esse filme São por conta do ritmo Que é mais lento Por conta de falta de humor Por conta Da construção narrativa E eu não vejo isso Eu assisti o filme Tem muita nível cômico Tem muitas cenas de humor A construção narrativa é mais lenta Tem uma cadência maior? Tem Mas isso não quer dizer que é ruim Muito pelo contrário Eu já falo melhor disso Falaram que o filme é chato Não O filme é maduro É diferente Eternos Ele trabalha com toda essa temática De dilemas entre humanos Dilemas entre celestiais Dilemas entre Eternos De uma forma extremamente madura Então pra isso Você tem que ter um tom mais sério Sabe? Não tem como você Ficar refém De inúmeras piadas E alívio cômico A toda hora Então meus caros Finalmente Temos um filme sério Na Marvel Um filme diferente Chloe Zarrou Ela foi ousada E corajosa Em trazer algo Que vocês nunca tinham visto No UCM E isso não é ruim Muito pelo contrário É maravilhoso Sabe? Faltava isso Eu não aguentava mais ver Esse filme da famigerada Fórmula Marvel Eu precisava de algo diferente Vocês precisam de algo diferente Nós precisamos de algo diferente A gente está entrando Numa fase nova da Marvel Que cara A gente já experimentou de tudo Da fase 1 A fase 3 Sabe? Então pra você trazer elementos novos Que chamem a atenção das pessoas Você tem que trazer coisa nova Você tem que trazer algo que difere Do que você já está acostumado A apresentar E a gente está muito mal acostumado Com essa fórmula Marvel Cheio de piadas E de uma forma muito interessante A Chloe Zarrou Soube construir muito bem A narrativa Em torno das reflexões De dilema Da evolução humana Eternos Dá pra classificar Como um filme De história Da origem Dos humanos E isso é muito legal A gente vai passar por muita coisa E isso A gente esbarra Na questão Do filme ser longo O filme precisa ser longo O filme é totalmente contemplativo O filme Ele aborda as questões Muito importantes Porque A Chloe Ela faz um desenvolvimento Individual e pessoal De cada personagem Pra depois Faz com que Esses desenvolvimentos Individuais e pessoais De cada um Se interliguem Entre si E criem A equipe É algo muito próximo Do que o Zack Snyder fez Em Snyder Cut Ele desenvolvia Cada personagem Em sua pequena história E depois O pomão se junta E a Chloe fez isso Além do mais A Chloe também usou O recuso do flashback Pra contar Alguns acontecimentos históricos Porque como eu falei Eles estão na Terra Há 7 mil anos Então a gente precisa Saber Pelo que eles passaram A gente precisa saber A origem do amor Deles pelos humanos O que motiva eles A continuar Voltando pelos humanos E principalmente Porque eles se separaram Então Toda essa construção Ideológica Toda essa narrativa Trabalhando Todo esse dilema Dos eternos Dos celestiais Dos humanos É necessário É vital E precisa de tempo de tela Por isso A gente tem um filme Tão extenso E é por isso Que em alguns momentos Talvez você se sinta Cansado Talvez a trama Pareça amassante Só que isso vai muito Dá boa vontade Do espectador Diante de tudo Que eles têm pra contar De toda essa história São dez eternos Fora O Ares Tem um celestial Pra aparecer E cara É muita história Não dá pra ser Menos do que isso Sem contar Que a Cluesa Roura Sobre dirige muito bem Esse filme Tem a assinatura dela Todos os detalhes São muito importantes Prestem atenção Nos mínimos detalhes A fotografia Desse filme Tá excelente O filme É lindo Esteticamente Ele tá maravilhoso Cenas de luta São perfeitas Não há muitas Não há muitas cenas De ação São mais cenas De diálogo E confrontamento Mas eu já esperava Por isso Porque como eu falei A gente tem Uma dissertativa Muito grande Sobre vários assuntos Pendentes Então não tem como Fugir de diálogo Constante Mas como eu sempre friso Isso não é ruim Muito pelo contrário Isso engrandece a trama Fora Que Eternos Ele vai te dar Uma concepção maior Da amplitude do universo Do mundo cósmico Presente na Marvel E isso é muito legal De se ver Eu pessoalmente Sou apaixonado Por esse tipo de coisa Eu gosto Eu gosto de deuses Eu gosto de lendas Eu gosto de myths Eu gosto desse tipo de coisa E isso é muito importante Porque como eu falei Agora Como o Tano já foi A gente precisa De uma ameaça Maior do que ele Algo mais interessante ainda E Eternos Traz isso E é bom Demais Bom demais Assim como o rumo Que o filme toma Do segundo Do terceiro ato Sabe A gente tem Uma reviravolta Uma inserção De elementos Inesperados Que realmente É a coisa linda De se ver E muito interessante De se acompanhar O filme realmente Como um todo É muito interessante E creio Que a única falha Dele A Chloe Ela foi tão ousada Até certo ponto Que ela poderia Ter tirado o 10 Se ela ousasse Um pouquinho mais assim Num detalhe Que eu vou falar Na cena com os créditos Que eu acho Que deixaram passar Uma coisa assim Uma oportunidade Sensacional Talvez você tenha Pego aí no ar O que eu quis dizer Mas enfim Além disso Como eu já citei O filme Por conta dele Tratar de muito Diálogo E de muita explicação Principalmente no segundo ato Ele pode se tornar Um pouco maçante Ele pode se tornar Um pouco chato Mas isso na realidade É só a cadência Do ritmo A gente realmente Não está acostumado Então eu entendo Esse estranhamento seu Se de frente Para a tela Você ficar pensando Porra No filme não anda Mas não é Isso é cadência Não é lentidão É diferente Ainda assim Eu reconheço Que dependendo Da vontade do espectador Isso pode causar Um estranhamento Isso pode causar Aí uma certa decepção Mas o que realmente Me estressou um pouco Nesse filme Foi a quantidade De vezes que ele girou Em torno do mesmo assunto Duas, três vezes Sendo que na primeira Estava compreensível Sabe Então sei lá Eu acho que Esse tempo De 10, 20 minutos Para falar da mesma coisa Mais de uma vez Você poderia dar Um aprofundamento maior Para alguns personagens Que não tiveram Tanto tempo de tela Como por exemplo Angelina Jolie Ou Richard Madden Não vou lembrar agora O nome de todos Os Eternos Mas enfim O jeito como a Athena Ela toma conta do filme Assim como o Icarus O Icarus é o dono do filme E a Athena Quando ela aparece A cena é toda dela Então eles foram Realmente sensacionais Incríveis nesse filme Quem me decepcionou Um pouquinho Foi a Cersei Eu esperava mais dela Eu li uma frase Muito feliz A personagem Exigiu mais Do que ela pôde Entregar para o filme Então isso Realmente também Me decepcionou um pouco Mas eu creio Que entre mortos e feridos Salvá-los todos Porque Eternos Acho que baseado Em tudo que eu já expus Para vocês É um ótimo filme Bom Para fechar Eternos Ele é um filme Bem intrínseco Ele é bem Fechado no seu próprio universo Apesar dele saber Expandir Muito bem Saber da amplitude Cósmica Saber da amplitude Para o universo da Marvel E isso é um mérito Muito grande Da Chloe Zhao E o fato do filme Ser intrínseco Não é demérito nenhum Muito pelo contrário E ela soube usar Muito bem De algumas referências Tanto do UCM Quanto referências Da cultura pop Como vocês sabem Tem referências Ao universo DC E isso é muito legal Para a construção Narrativa do filme Mas é isso aí galerinha Acho que é tudo isso Que eu posso falar Por um vídeo Sem spoilers E eu realmente queria Ser um cara Igual eu amo O Daniel O'Gari Que ele fala em 5 minutos Tudo tem que falar E eu não consigo Eu sempre me alongo Eu sempre me estico Mas enfim Peço a compreensão De vocês Peço que aguardem No meu vídeo De quinta-feira Que é o vídeo com spoilers Então eu vou falar Mais especificamente De cada personagem Do peso deles Na trama E das duas cenas Pós-créditos Que vocês vão surtar E o peso delas Na continuidade Do semi Então rapaziada Muito obrigado Para quem ficou até aqui E agora É a hora do salve Eu vou começar A fazer isso A partir desse vídeo Tem um pessoal Que deixou um salve Na caixinha de perguntas Que eu vou deixar O editor passar Aqui para vocês agora Então Rapaziada Muito obrigado Para quem ficou até aqui Tamo junto Não se esquece De se inscrever No nosso canal E deixar aquele like poderoso Tamo junto E é nóis Chegou a hora Do salve Dos seguidores Queria deixar um salve Para o oasis Ponto nerd Tamo junto Queria deixar um salve Para o Vinicius Barbosa Ponto oli Salve Queria deixar um salve Para o Underline K Underline Carlos Salve Para o Maranhão São Luís Salve Um salve Para a senhorita Underline Smurf Uma das melhores Seguidoras Que a gente tem Salve Smurf E por último Salve Para o Larson Da Luz Underline Edu Salve irmão Tamo junto Rapaziada Tchau Tchau Tchau